O Lucas perguntou assim, ó, e essa daqui é pra Duda. Alguém corre sem meias? Tem tênis que realmente não dá ou uma hora os pés calejam, Duda? Depois de 40 anos, precisa de meia ainda, Duda? Não, eu tive várias fases. Sempre corri de meia, mas depois teve um período que eu corri totalmente sem. Eu corri a maratona de Florianópolis com aquele New Balance 1500. O que? Sem meia. Mas o que aconteceu? Eu voltei a usar meias. Eu não gosto, mas voltei por dois motivos. O motivo é que os tênis, não sei, atualmente, todos os que eu tenho comprado, eu tento colocar sem meia e realmente, não sei, eles estão mais, aquele cabedal mais durinho, ele parece uma lixa, não dá. Eu tentei em vários, não consegui. E o outro é que, por exemplo, o 10 trainer que eu tinha, ele durou menos do que os outros tênis que eu tenho, porque eu sempre corri sem meia. E pra realmente não fazer bolha nenhuma, eu passava um pouquinho daquele anti-atrito, né? E aí o pé fica meio melado. Então o tênis fica meio melado. Sabe aquela impressão que ele nunca seca? E fica com um cheiro que realmente eu tive que abandonar o tênis antes. E aí então eu resolvi voltar a usar meia, mas assim, eu tenho um problema, porque eu gosto de meia bem fina, né? E essas meias bem finas de tipo, não sei se é polipropileno, sei lá, elas meio que escorregam em algumas palmilhas, né? Eu sinto o pé meio escorregando nas palmilhas. Mas aí eu tive uma grande ideia. Eu viro as palmilhas ao contrário. Aí eu pego na borrachinha. Olha aí, que ideia! A Duda, a Duda, a Duda, a Duda. Isso é genial, isso é genial. É bem Duda mesmo. Eu falei, não é possível, o que eu vou fazer, né? Aí eu tive a grande ideia, eu falei, vou virar a palmilha, o outro lado é bem, né? É uma borrachinha, um plástico, sei lá. E aí ficou perfeito. Muito bom. E sem palmilha escorrega também, você testou? Então, sem palmilha às vezes escorrega, e às vezes tem aquela costura, né? Que incomoda. E às vezes também, dependendo do tamanho do tênis, você tira a palmilha e ele fica meio sambando. Tem de tudo. Eu tenho tênis que eu uso sem palmilha, tênis que eu uso com palmilha normal, dependendo se a palmilha não é tão escorregadia. Tem tênis que eu viro a palmilha, eu vou testando. Cada um tá de um jeito. Eu achei que você ia falar que os novos, por eles terem toda essa tecnologia, ter menos costura, incomodaria menos que os antigos. Então, exatamente. Mas, por exemplo, justamente esse último que eu comprei, o Takumi 100, ele é meio durinho, o cabedal do Adidas, ele não é um paninho, ele é meio durinho, parece um papel, né? É, quase plástico, né? É, parece um plástico, é uma chuta mesmo. Parece uma tela de plástico mesmo.